Ai Só me fixa o olhar Vem pôr-te olhar Vou te falar Vou eu andar com você Seu amor Me pegou Cê bateu tua parte Com o teu amor Meu contigo Me tordeu Me retorna foi Eu levou Seu amor Me pegou Cê bateu tua parte Com o teu amor Meu contigo Me tordeu Me retorna foi Eu levou Eu levou Conheci meu mestre de primeira, que me fez o coração pegar uma louca assim Ai, deixa eu me perder a vida de solteira, quero ser seu feio Estar consigo, não perdoe mais uma escola de mim Se a noite inteira sempre na banheira, a noite até canseira Quero o início até o fim E fico só olhar, fico de olhar Vou de valor e a lona com você Seu amor me pegou Seu atleta forte com o teu amor Eu cantei, não se eu Seu atleta forte com o teu amor Seu amor me pegou Seu atleta forte com o teu amor Eu cantei, não se eu Seu atleta forte com o teu amor Eu me entreguei de que te que eu Eu me entreguei de que te que eu Eu me entreguei de que te que eu